Fala galera do canal Humanos da Acessibilidade, Bruno trazendo mais um vídeo para vocês. Então galera, antes de começar, nós do canal Humanos da Acessibilidade temos um grupo no WhatsApp, que é voltado para pessoas com deficiência visual, onde a gente fala sobre tecnologia e jogos acessíveis. Quem quiser entrar, basta clicar no link que eu vou deixar na descrição, vocês vão ser redirecionados para uma sala de recepção. Quando vocês chegarem lá, vocês se apresentem, deixem uma mensagem, falando de que cidade vocês são, qual é o modelo do aparelho de vocês, que um de nós administradores vamos mandar as regras do grupo, e caso vocês concordem, a gente adiciona vocês no grupo principal. Então galera, no vídeo de hoje, eu estou trazendo um teclado muito bom que tem para Android, que permite que a gente digite normalmente na tela, só que usando o método Braille, como se fosse uma, a gente digita como se fosse uma máquina de Braille virtual. É um teclado que, se o cara estiver bem adaptado com ele, dá para digitar muito mais rápido do que nesses teclados normais, o da Google, o SwiftKey. Enfim galera, esse teclado é meio antigo, mas está funcionando de boa no Android 12. Não experimentei ele no Android 13. Se alguém testar, esse teclado no Android 13, deixa para a gente aí nos comentários, se está funcionando de boa, ou se está bugado. Então galera. É o Soft Braille Keyboard, eu vou entrar nele aqui. Assim que vocês instalarem ele, vocês tem que ativar ele nas configurações. Quando vocês clicarem aqui, já vai cair nas configurações, aí vocês ativem ele. Aí vai arrendo para a direita. É a opção de definir o teclado como padrão. Tente digitar com o teclado aqui, caixa de texto. Aí aqui tem um campo de texto. Detalhe importante galera, é que esse teclado funciona com o Talkback desativado. Se o Talkback estiver ativado, não tem como digitar. Agora o de Shoe, em alguns aparelhos, a gente consegue digitar de boa com ele ativado. Agora tem alguns que a gente precisa suspender ele também, porque senão não dá para digitar não. Pelo menos no meu Moto G52, eu consigo digitar de boa com o de Shoe ativado. Eu vou abrir esse campo de texto aqui. Teclado ativo. O volume 40, 30. Aí agora como é que faz para poder digitar? A gente posiciona o telefone da seguinte forma. A câmera traseira dele fica virada para a gente. Aí a gente toma o dispositivo para a esquerda. E a palma da mão direita fica na região da entrada do carregador. E a palma da mão esquerda na parte superior do aparelho. Aí para dar mais apoio, eu coloco os polegares na lateral que ficou na parte de cima. Aí antes da gente digitar, a gente precisa calibrar o teclado para mostrar para ele aonde que vai ser a posição dos nossos dedos. Aí a gente posiciona o indicador na parte superior da tela, uns dois centímetros abaixo, o dedo médio, e na parte inferior da tela, o anelar. Aí primeiro, aí para a gente calibrar o teclado, a gente coloca os três dedos ou da mão direita ou da esquerda, segura por uns três segundos e solta. Pediu para botar os outros três. Pronto, já definiu o layout e já podemos digitar. Aí para a gente dar um espaço, a gente arrasta o ponto 4 ou ponto 5 para a direita. E para a gente inserir uma linha, a gente arrasta o ponto 4 para baixo. Aí tipo assim, como é que faz para navegar no texto? A gente vai arrastar os pontos 1, 2 e 3 para a direita ou esquerda. Aí tipo assim, o ponto 1, se a gente arrastar para a direita, ele vai para o próximo caractere. Se a gente arrastar para a esquerda, para o caractere anterior. O ponto 2, a gente navega entre palavras, com o ponto 3, entre linhas. Aqui vou arrastar o ponto 3 para a direita. E agora eu arrastei para a esquerda. Se eu quiser ir para o início ou para o fim do texto, eu seguro o ponto 6 e movo o ponto 1 para a direita ou para a esquerda. Início do texto, fim do texto, início do texto. Aí beleza, para apagar alguma coisa, como é que faz? Ó. Para a gente apagar uma letra, a gente arrasta o ponto 4 para a esquerda. Espaço apagado, o apagado, o apagado. Para apagar uma palavra, a gente vai arrastar o ponto 5 para a esquerda. Resta apagado. Se a gente arrastar o ponto 6 para a esquerda, repita o gesto para confirmar. Ele pede confirmação, a gente tem que fazer duas vezes. Isso apaga uma linha inteira. Repita o gesto, o teclado apagado. Teste de teclado. Fim do texto. Fim do texto, nova linha. Fim do texto. Aí beleza, galera. E como é que a gente faz se a gente puder selecionar algum texto para copiar ou apagar ou fazer qualquer coisa? A gente move o cursor para onde a gente quer selecionar. Aí a gente segura o ponto 1 e arrasta o 4 para a direita. Aí beleza. Fizemos isso, a gente navega normalmente no texto. E, L, E, C, I, O, N, A, R, espaço, U, N, espaço. Aí beleza. Selecionei tudo o que eu queria. Agora a gente vai arrastar o ponto 6 para a direita. Recortar. Ele vai mostrar as opções que a gente pode fazer com o texto selecionado. Colar. Falar seleção. Aí para executar qualquer uma dessas opções, é só a gente puxar o ponto 6 para cima. Selecionar um. Apagar seleção. Selecionar um apagado. Aí beleza. Eu apaguei o texto que eu tinha selecionado. Repita o texto apagado. Repita o texto de teclado apagado. Repita o texto de teclado apagado. Repita o texto de teclado apagado. Nada para apagar. Então galera, o vídeo de hoje era esse Quem gostou já deixa aquele likezão cabuloso Se inscreve no canal caso você não seja inscrito E ativa o sino das notificações Pra vocês receberem os novos vídeos No próximo vídeo eu vou estar demonstrando Alguns gestos que a gente pode fazer nesse teclado E algumas configurações